Salve família, hoje estamos aqui no mercado, viemos repor algumas coisas que estão faltando em casa Acompanha aí, tá família? Já pegamos carne A carne tá muito cara, família, de verdade, um absurdo Só isso daqui já vai dar 300 reais É mais de 300 reais Família Calma aí meu bem, deixa eu falar Não Gente, esse negócio é muito bom É muito bom, gente, muito bom Eu também Vamos Pegou o que tinha que pegar Já comprou umas coisas Ó, em casa não te mostra melhor Ela vai gravar fazendo a janta pra gente hoje, família Vamos, meu bem Colgada Então é isso, né A gente vai lá no caixa passar agora Se deram colocar as coisas aqui no caixa Vamos lá Uma hora depois Fizemos a compra Só que, porém, a gente esqueceu uns negócios pra pegar E a gente só lembrou ali na hora do caixa Na hora de pagar E não tinha como voltar, né Porque tava com fila Aí o Felipe entrou lá dentro pra pegar uns negócios que faltavam E eu tô vendo ele daqui Ele já tá vindo E é isso Quando a gente chegar em casa a gente mostra mais os negócios que a gente pegou, né Pra vocês E vamos aguardar, né É o Zé Estamos indo embora, né Finalmente Quero minha casa Quero minha cama Quero dormir Nossa, tava na hora, família Muita enrolação ali no caixa Tava enrolação E ainda dá pra não esquecer de pegar a coisa Deu Ele tava comigo Porque ele ainda não lembrou Não foi só com a família Mas eu estou indo embora Mas chegando em casa Vocês vão ver, família O que nós comprou Já dá pra passar um mês É Chegamos em casa Confesso, estou cansada Muito cansada Acabei de subir as compras O Felipe foi na padaria comprar Um refri pra gente jantar Porque eu vou fazer uma jantinha hoje E assim que chega Aí eu me ajudo a gravar com vocês O... A gente mostrando as coisinhas E é isso, gente Descansar as pernas, né Porque querendo ou não fazer a compra É divertido Mas cansa Cansa muito Porque eu tô muito cansada E... Espera ele chegar Cheguei, família Quase morri engasgada, neguinha Tá, pega Salve, família Cheguei Fui ali na padaria Mas a padaria tava fechada Fui buscar uma coca Fui no mercadinho do lado Tava fechado também, família Tive que andar Uns 10 minutos Até chegar No primeiro bar Que tem aqui no bairro A Daphne tá aqui guardando a compra Que nós fizemos Ela vai fazer uma jantinha gostosa Hoje Não é não, neguinha? Não Não vai fazer? Pode fazer Olha a cara dessa sem vergonha De que quer fazer janta Mas não tem o que fazer, família Tem que fazer janta Infelizmente a vida é assim É, né Nós nasceu fofo Nós nascesse O que vamos pedir comida? Se nós nascesse rico Nós podia comer lanche Mas como nós não nasceu rico Tem que fazer janta Essas horas da noite, família Mas é assim mesmo Ela tá aqui, ó Guardando as coisas E pode misturar Eu vou ajudar ela Mas primeiro eu vou tomar um banho Enquanto ela organiza as coisinhas E já nós volta com vocês, família Voltei, família Isso daqui foi um pouco da nossa compra Compramos algumas coisas pra casa Algumas coisas pras crianças Comprei esse suco Olha quem entrou Olha o O perturbado Eita, papai Eita, pai Quer ver a compra, filhão? Então, família Foi isso que a gente comprou hoje Compramos algumas carnes Fruta Pão Batata Saco de laranja Alguns danone Nescau E o mais importante pra minha casa Que eu nunca deixo sem É esse Glade De lavanda Muito cheiroso, família Recomendo vocês comprar Foi isso Você que acompanha a gente Gosta da gente Se inscreve no canal Deixa seu like E ativa o sininho Que sempre que sair vídeo, família O YouTube vai estar notificando vocês Pra vocês estarem assistindo Certo? Fala, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Deixe seu like, família Compartilha com os amigos Ativa o sininho E deixe sua opinião sobre o vídeo Se vocês estão gostando no canal É... Dê ideias de vídeo pra gente Porque tá difícil gravar, né? Porque a gente tá meio que sem ideia Vocês sabem como começar Vocês têm que interagir com a gente É difícil e tal Vamos lá Mas no começo é assim Então... Com o tempo vão aperfeiçoando esse canal Vai ficar legal Vocês vão gostar muito com o tempo E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Fui! Fui!